Você aí que fez nosso curso de eletrônica básica, olha a novidade, chegou o novo curso de conserto de som. Curso, meus amores, maravilhoso, exatamente compatíssimo, você faz a online, da onde você estiver e quantas vezes você quiser, tá bom? E se você ainda não obteve nosso curso de conserto de som de eletrônica básica, o link a gente vai deixar aí embaixo, tá bom? Pra você não perder essa oportunidade, não deixe essa oportunidade passar e vem com a gente, vem! Não, 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 não. Olá, meus amores, olá, minhas vidinhas, vidas, tudo bonzinho com vocês, meus amores, quero me dar um grande beijo pra todos que estão me assistindo aí, tá bom? Meus amores, minhas amores, a coisa mais lindinha de Deus, vocês, vidas, pra quem não gosta, meu nome é Rose Costa, ha, 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 é um prazer estar com vocês, vidinhas, tá? Vamos para mais um vídeo, graças a Deus fofinha, eu estou ótima, 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 que legal E o vídeo de hoje é, vamos começar, mas primeiro peço o seu like, por quê? Porque ajuda o nosso canal, meus amores, cada like é importante Se você passou agora e não deu like, se você deixa o like ajuda demais Cada comentário ajuda, cada compartilhamento ajuda muito mais porque expande Esse vídeo chega para mais gente, vai que a pessoa está precisando de um vídeo desse Chegou bem na hora, hein? Então, meus amores, meus amores, eu conto demais com vocês Agradeço a cada um pela participação, pela ajuda, pelo like, comentário, tá bom? É importante sim Link do curso a gente deixa aí embaixo, nas descrições Curso de Eletrônica Básica é um sucesso, meus amores Curso de Concerto, sou maravilhoso, completíssimo, tá bom? Deixo o link aí embaixo, é isso aqui, se fosse você não perdia não, tá? Bora comigo nessa Tá, a Rosa já falou, já falou e não falou, o que a gente vai fazer hoje? Meus amores, olha só Esse é um módulo, o que acontece com esse módulo aí, meus amores? Foi para o Lava Jato Exatamente O carro foi para o Lava Jato, só que A pessoa achando que era para lavar, era o módulo, exatamente Pegou água esse módulo, não está nem ligando mais Exatamente, foi para o Lava Jato e nem liga mais, meus amores Ele já veio assim, ó, tá? Com essa parte de baixo Sem Veio também sem fusível, tá bom? Veio sem fusível Veio já assim, tá bom? E não está ligando Foi para o Lava Jato e molhou ele Ele estava queimando lá, fusível Não liga mais Bora ver o que está acontecendo com ele, bora lá Tá mozinha? Tá, vou reinar Vem coisa linda, vem Vem, vou reinar Ai, sou mal Vem, vem Vem, vem, vem Não está ligando, então vamos ligar para testar, né, meus amores? Vamos, vem comigo aqui, abaixa Olha só, vidas Mas, para a gente ligar ele, a gente sabe que tem que ligar o 12V com o remoto junto Tem que estar junto, né? Aqui já está o GNV, né? Então vamos ligar aqui, ó Positivo aqui E aqui é o nosso negativo, né? Vamos para lá, ó Onde está ligado aí Vamos ver se acendeu alguma coisa aí, ó Fica aqui, ó E realmente, meus amores, não ligou Nada, né? Realmente, confirma O cliente falou Que não está ligando nada Nada, 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 nada Beleza Então, Rose, o que a gente vai fazer, meus amores? É, vamos para Ah, meus amores, eu esqueci Veio sem fusível É, exatamente Ela está sem fusível Vamos colocar Já uns fusíveis aqui para colocar nele, ó Ele veio sem fusível Verdade Vou colocar aqui os fusíveis Oi, meu amor Os dois fusíveis aqui, meus amores No outro tem um jumpzinho lá, ó Tirar aqui, ó Vamos colocar Exclusíveis, né? Agora vamos ver se vai ligar Né? Estava sem fusível na hora que eu estava testando Negativo no GND Filho, fecha a porta aí para a mãe, por favor Só porque está dando música Aí, ó Aí aqui Positivo, ó Olha o positivo Ligando Vamos, olha lá Na frente agora Nada, nada, nada Meus amores Realmente Não ligou nada Nada É Bora lá, Viras Vamos Ah, vamos virar aqui Abrir e desmontar Para a gente ver, né? O que está acontecendo com ele, né? Olha lá Foi no lava-jato E não deu certo, não Colocaram água nele Até com sabão Vamos desmontar ele, Viras O que está acontecendo com ele Amor, já tirei da carcaça. O que que a gente vai ter que fazer nesse módulo, meus amores? Começar a testar, né? Já colocamos fusível nele, ele não tá ligando nada, né? Veio sem fusível, não liga nada. Vamos ter que testar os mosfets, as saídas, os diodos, né? Tudo que tiver aqui, a gente vai começar testando, tá bom? Bora nessa aí, né? O que que eu fiz, meus amores, né? Olha só, o que eu achei aqui problemático foi esses dois mosfets aqui, ó. Tentar mostrar pra vocês. Um já tá na cara, já visivelmente, tá faltando perna, tá rachado aqui ele. E o outro é esse aqui, ó, do ladinho dele aqui, ó. Tá? Ele tá, pode ver que ele tá aqui, ó. Conduzindo aqui, ó. Deixa aí. Olha lá, tá passando direto por dois lados, meus amores, tá? Tá em curto esse aqui, ó. Tá aberto. Olha lá, esses dois aqui é o problemático, tá? Aparentemente. Não quer dizer que seja só isso, não. Então, né? Testei todos os diodos aqui, todas as saídas e todos os restos dos mosfets, tá indicando que tá bom, né? Então, o que que a gente vai fazer logo de cara? Vamos trocar esses dois mosfets aqui. Vamos voltar pra fazer o teste pra ver se tem mais alguma coisa, né? Então, vamos substituir esses dois mosfets, tá? Deixa eu ver aqui. Ele é o ARF 50N06, tá? Esses mosfets aqui, ó. 50N06. Tá, então vou tirar aqui elas pra gente ver, né? Vamos tirar aqui eles, ó. Pra gente tirar eles daqui, vidas, vamos jogar uma solda, solda nele que as perninhas saem bem facinho. Somente essa aqui que só tem duas pernas, né? Essa aqui já tá quebrada, ó. Ó lá. Somente duas perninhas, ó, todo rachado em cima. E esse amiguinho dele aqui, ó. Bom, esses dois aqui estão problemáticos, né? Então, eu vou atrás de uns lá, meus amores, tá? E já já eu volto com vocês aí. Consegui dois novos aqui, tá? E esse aqui são os dois problemáticos, né? Então, vamos colocar eles, né? E vamos fazer o teste. Então, vamos torcer pra que seja só isso, né, vidas? Meus amores, quando eles tem que conduzir apenas para um lado, viu? Conduz para um lado, não conduz para o outro. Vamos aqui. Quando conduz pros dois, quer dizer que não está bom. Então, bora lá soldar eles aqui. Não deixa as perninhas encostando, não, tá? Tá? Agora, vidas, olha só. Vou fazer a limpeza aqui de todos os outros, tirar essa massa, essa massa antiga aqui, ó. Nossa, o celular estava... Acho que vocês nem viram o serviço que eu estava fazendo, gente. Estava muito baixa a câmera, né? Ó, coloquei eles aqui, né? Problemático. Agora, eu estou tirando aqui. A câmera está muito baixa. Eu não vi, que não estava mostrando para vocês direito. Agora, eu vou tirar toda essa massa. Vamos colocar a massa todos eles. E renovar todos, tá? Muito não. Só coloca um pouquinho mesmo, porque na hora que você colocar o módulo e parafusar, vai expandir essa, né? Vai espalhar. Então, coloca só um pouquinho mesmo, tá? No centro aqui, ó. Que ela se espalha. Se espalhar não, que ela por si só vai se espalhar, tá? Passado em todos aqui, agora a gente vai vir com o dissipador dela, né? A carcaça aqui. Amores, a gente vai colocar aqui e ver... Né? Se vai ter mais alguma coisa. Aí, se tiver mais alguma coisa, a gente vai ter que desmontar todas de novo e continuar o processo. Prontinho. Tá? O que eu vou ter que fazer aqui é fechar ele todinho. Colocar aqui. Ele é só um testezinho para ver se vai ligar o LED, né? E depois a gente fecha tudo. Mas primeiro vamos só fazer o teste aqui rapidão para ver se vai acender o LED aqui, tá? Nada encostando. Não podemos deixar nada encostando aqui. E vamos fazer o teste agora. Não deixe isso aqui encostado, viu, minha gente? Vamos ver junto aqui. Liguei a ponta. E vamos ver lá. Espera lá, né? Tá ligando, né, meus amores? Os ledezinhos. Aqui, ó. Agora sim, né? Olha lá. Tá ligando, Rosa. Agora ele tá ligando, meus amores, tá? Agora eu vou desligar aqui, tá? Vou colocar todas as peças que prendem aqui no dissipador para a gente colocar um somzinho. Tá? Então eu vou ter que colocar todo o processo de colocar as pecinhas aqui para segurar, tá? Para a gente fazer o teste de áudio. Agora, vidas, então vamos fazer o teste, né? Já fechei aqui direitinho. Vou pegar a caixa de som. Ó, tem os quatro canais aqui, ó. Ah, vamos testar os quatro. Vamos começando, então. Ligar aqui a caixa de som. Aqui, ó. Primeiro canal. Vamos testar primeiro o primeiro canal aqui. Vamos ligar no primeiro canal. Aqui é o mais. Aqui é o menos. Eu só coloco aqui, mas depois tem que achar um parafuso para cá, ó. Você está vendo que aqui está sem um parafuso, ó. Só colocar aqui, enrolar o fio e colocar ele aqui dentro. Por enquanto. Só para a gente fazer o teste. Tá? Agora eu vou ligar aqui no RCA, ó. Aqui, vou ligar o RCA aqui no... Aqui. Lá em input aqui, ó. Primeiro canal aqui, ó. Ah, no outro está quebrado aqui, ó. Lá dentro o RCA. Vamos ter que tirar esse aqui também. Tá? Primeiro vamos fazer o teste nesse aqui. Tirar tudo. Beleza. Aqui está ligado? Vou ligar no celular. O carro do lixo está passando, meus amores. Ligar aqui. Vou ligar aqui ele agora, na fonte. Não pode errar essa ligação aqui, Bidinha. Senão, o móvel tem. Aqui. Viu que ele ligou verde aqui, ó? A luzinha, ó. Né? Então, aqui agora, soltar o som, né? Já tocou aí, ó. Aqui, ó. Caixinha. Caixinha tocando. Beleza. Saiu o som, meus amores. Que maravilha. Beleza. Agora vamos testar o outro canal aqui. Tá? Vamos para o outro aqui, ó. Desligar aqui a fonte. E vamos testar no outro. Trazer vocês comigo para cá. Mais aqui. Veja também que está faltando aqui, ó. O outro parafusinho. Vamos continuar testando agora. Ligar aqui. Liguei. Saindo o som de vergonha. Beleza. Esses canais aqui, então. Desligar. Esses canais aqui já foram testados. Agora vamos testar os outros lá de baixo. Sem parafuso também. Ligar aqui. E olha lá. Não vai sair sonroso. Por quê? Porque está... Nós testamos aqui em cima, meus amores. Que está em um canal aqui, ó. Agora, para tocar o outro canal aqui. Que é esse daqui de baixo. O que acontece? A gente vai ter que mudar aqui, ó. O outro canal. Tá? Eu vou tirar aqui. Se é a quebrada aqui. Ensinar vocês. Para quem não sabe. Ah, está quebrou. E agora? É fácil, meus amores. Vocês vão pegar uma agulha. Esquentar ela. Tá? Olha lá. E vai meter lá no meio. No centro. Dele quebradinho, né? E vai esperar. Né? Esfriar. Aí, quando esfriar, você vai puxando com cuidado, tá? Apagazinho, ó. De preferência, que saia ela com o plástico dela todo aqui, ó. Está saindo, mas não está saindo todo. Espera lá. Olha lá. Estava saindo somente o branco. Tem que sair com esse alumínio aqui, ó. Tá? Olha lá. Saiu o plástico. E o alumínio está aqui, ó. Tem que trazer ele para fora. Para o outro entrar certinho, ó. Olha lá. Do RCA quebrado. Beleza? Fácil, fácil, fácil tirar isso aqui. Né? Para quem não sabia, está aí. Agora, vamos testar o outro lado. Está aí embaixo. Já coloquei o alfalante, a caixa aqui embaixo. E aqui, a ligação, olha só. Eu tive que mudar. Vocês viram que estava... Espera lá. Deixa eu levantar vocês, né? Que estava nesse RCA daqui, ó. Aqui, ó. Agora, eu vou ter que colocar nesse RCA daqui, ó. Opa, o som está alto. Ó. Nesse outro RCA aqui, ó. Que a gente está testando outro canal agora. Ah, vou soltar o som agora, ó. Beleza. Testar o último canal aqui agora. Olha lá. Vi que está faltando os parafusinhos daqui, vidas, ó. Para frente mais tem que ir, né? Tem que ir atrás deles, ó. Bora lá, então. Vou testar aqui o último. Beleza, vidinha. Certíssimo. Olá, meus amores. Suê. Diga que valeu, vidinho. Coloque nos comentários o que você achou do nosso vidinho do módulo que foi para o Lava Jato. Beijo, minhas amores. Meus amores, conto demais com o seu like. Olha só, chega suê aí, ó. Né? Ainda bem que foi só aqueles mosfets iam lá, né? Eba. Então, beijo, minhas amores, meus amores. Que todos recebam o beijo aí. Fico de Deus. Tchau, tchau. E é isso aí, tá? Dê seu like, comenta, compartilha. Ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo que está maravilhoso, tá bom? E vem com a gente. Tchau, tchau. Obrigado.